Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ai que bem que sabe este sol Ai tão bom, vitamina D Tinha tantas saudades Ai tão bom Ai solinhas, mede energia boa Completamente, o sol fica lá bem disposta Tá quentinho? Tá, tá mesmo Sai da frente, pá, estás bota para o sol Estás parva, eu estou aqui no mesmo sítio que estava há 3 minutos atrás Não estás, estás bota para o sol, pá Mesmo que eu estivesse à tua frente eu sou mais baixa do que tu . 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 Onde é que? Ah, está a querer aparecer Não? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que está o sol? Onde é que está o sol? Não, 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 não.